Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o filhote de Indominus. Dessa vez a gente aqui é um filhotinho bem pequeno de Indominus. Vamos tentar sobreviver em meio a estes perigos que rondeiam aqui nesta ilha, beleza? Deixa eu quebrar essa árvore porque ela está na nossa frente aqui, ó. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, eu também tenho o grito característico do Indominus. E temos o ataque meio lento dele. Esse ataque lento aqui é perigoso, galera. A gente pode não conseguir sobreviver porque como o ataque é bem lento, talvez a gente não consiga sair vivo, né? Tipo, ficar atacando assim o bicho, ele é um ataque mais rápido que a gente e nos elimina em primeiro. Porém, a gente está level 22 já. Então a gente é bem fortinho aí. Vou dropar isso aqui que a gente não precisa. Vou já upar aqui em vida, que é necessário. Agora estamos level 23 aqui porque eu ataquei ali um bicho. E bom, vamos lá. Eita. O piteiro me atacando aqui, ó. Cara, corre, corre, corre. Corre que atacar piteiro é difícil. Vai na frente. Corre. Ele está vindo mesmo, ó. Caraca, ele está vindo. Piteiro versus Indominus filhote. Corre, corre. Vamos passar para cá. Nossa, deixa ele passar e eu peguei ele. Peguei. Ha! Toma essa. Ele passou por cima aqui e eu peguei ele ainda. Na perninha. Beleza. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode entrar aqui na água. Peraí, deixa eu derrubar essas árvores porque elas estão me atrapalhando. E agora eu vou dropar aqui. Peraí. Vamos dropar o que ela liberou para a gente. Porque não é necessário. E recuperar um pouquinho de vida, né? Também. Peraí, tem alguma coisa aqui? Não. A gente tinha ouvido alguma coisa. O que a gente pode fazer? Vamos entrar nessa água aqui? Vamos lá então. O que é esse bicho aqui? Tem um bicho aqui. Ah não. O piteiro caído. Eu acho que é aquele piteiro até. Vamos tentar pescar aqui com o nosso Indominus filhote. Dá uma pescadinha. Opa. Ele soltou aqui, né? As fezes. É, não tem nenhum bicho aqui para a gente caçar. Opa, estou ouvindo alguma coisa. Será que era? Ah, é nossa. Caraca, eu achei que tinha um bicho aqui gigante. Houve umas pegadas. Lá na frente tem uns strikes. E aqui já é a área do gelo. Então a gente está num lugar bem difícil de sobreviver, pessoal. Lugar difícil. Vamos sair para cá. Quero dar uma explorada para cá, galera. Para o meio da floresta. Geralmente é onde tem mais desafio. E como a gente está na 22, talvez a gente consiga sobreviver aí. Mais um pouco. Por mais tempo, no caso, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos explorar. Vamos mais por aqui. Espera aí. Se eu não te derrubar essas árvores. Porque elas ficam no meu caminho e me atrapalham. Aí, ó. Sai, árvore. Sai. Ih, a gente está ficando pesado. Vamos dropar, vamos dropar. Opa. Vamos colocar em dano aqui agora. A gente vai ficar bem forte. Muito forte. Eita. Perigoso. Bom, vamos continuar nesse caminho aqui. Chegamos aqui em umas ruínas. Ali na frente eu já estou vendo algum perigo. Uns raptores em volta ali. Espera aí que eu não posso passar por aqui. Deixa eu dar uma resita. E vamos dobrar aqui, ó. Correr para cá. Aí, perfeito. Eu vou entalar ali, né? Caraca, aqui já tem um anquilossauro sinistro. Ali tem uns raptores diferentes. Esses raptores aqui são do Jurassic Park, como vocês podem ver. E eu acho que tem outros. Caraca, é muito raptor, velho. Muito raptor. Vamos atacar eles aqui, ó. Caraca, eles são fortes. Olha isso. Mas a gente é mais forte. Não estão atacando a gente. Olha aqui. Caraca, essa aqui... Olha que sinistro. Essa aqui é aquela raptor, galera. Do Jurassic Park 3. Aquela branca. Olha que da hora. Caraca, tem um grupão gigante ali. Tem até um raptor aqui do arco mesmo. Dentro do lado tem mais. Caraca, a gente chegou num ninho aqui sinistro. De raptores, galera. Encontramos o ninho dos raptores. Olha que da hora. Aqui até tem um laguinho para a gente pescar. Olha só. Ô, coitado dos peixinhos, né? Mandei peixe nesse laguinho pequeno, minúsculo. Vamos atacar aquele Anki. Quero ver se ele é bom. Vamos lá. Toma. Vamos atacar, vamos atacar. Vamos lá. Morde, morde. A gente é muito forte, galera. Opa. Ah, não, não, não. Vai para lá. Aí, ó. Já era para ti. Ih, está vindo de novo. Ih, está vindo. Toma. Sai. Aí, ó. Fugiu. Foge, Anki. Isso. Vamos sair daqui, galera. Do ninho dos raptores. É muito perigoso. Vamos explorar outros lugares. Vamos para cá. Dá para dizimar tudo, né? Se a gente quisesse. E aqui tem os Dilophosaurus também de Jurassic Park. Podem ver que ele é um pouquinho maior que os normais. Bom, vamos continuar para cá agora. Nossa caminhada aqui. Um filhote de Indominus Rex. Sozinho nesse mundo. Sem mãe. Sem pai. Coitadinho. Mas vamos explorar aqui, né, galera. A gente vai virar um dia um enorme Indominus Rex. E dominar a ilha. Basicamente isso. Deixa eu ver se a gente já upou. Não, ainda não. A gente comeu um pouquinho. Vamos dropar isso aqui que é inútil. E bora. Estamos level 24 ali ainda, hein. Bem forte. Vamos correr, vamos correr. Aqui já tem um raptor, ó. Ele está vindo? Não. Ele está de boa. Vamos deixar aqui, ó. É que o nosso Indominus Rex é metade. Olha o Tiranossauro. Vou dar um ataque nele. Toma o Tiranossauro. Ué. Eita. Começou a atacar. Eu ataquei ele. E o que ele faz é fugir. Agora parece que ele está vindo. E está olhando para mim fixamente. Não. Não está, não. Eu ia fazer um T-Rex versus Indominus aqui. Filhote ainda. Será que dá? Vou atacar ele. Caraca, ele está me atacando agora. Ah, não. Já era. Foi até fácil, galera. Como vocês podem ver. Ele me atacou. E não tirou toda a vida. Então, eu acho que a gente conseguia aí derrotá-lo facilmente até. Não facilmente, mas... Até que derrotá-lo. Só dropar isso aqui agora, que é meio que inútil. Espera aí. Pronto. Agora a gente está bem. Deixa eu ver para onde a gente pode ir, né? Eu acho que... Para cá mesmo. Caraca, a gente encontrou um ninho dos raptores, galera. É um ninho mesmo. Por licença, árvore. Obrigado. Continuar correndo para cá agora. Vamos sair daqui. Chega de ação nesse lugar por hoje. E aqui tem... Esse dinossauro, ele não dá dano. Ele só empurra. Então, eu não vou enfrentá-lo. Ah, ele está bloqueando a passagem. É sério isso? Ah, tá. Obrigado. Se ele estivesse bloqueando, eu já ia atacar ele. Olha, ali tem um para. Ok, vou deixar o para, coitadinho. Vou deixar ele para lá. Eu quero ação, galera. Eu quero... Eu quero monstros. Eu quero enfrentar dinossauros gigantes. Como a gente enfrentou ali o Rex, mas ele mal atacou a gente. Mas, bora continuar, né? Vamos continuar aqui a nossa épica busca em direção ao verdadeiro rival, o verdadeiro perigo. Vamos para a direita. Ih, ali um piteirão ali, ó. Ah, esses piteiros me atacam. Toma isso aqui, piteiro. Já era para ti, amigo. Já era. Eu sabia que tu ia levantar voo e tentar me atacar como tu fez no início. Tem uma coisa na água ali, galera. Ele está caçando. O que é aquilo? Parece um espino. Só que o espino não tem... Pelo menos o espino do arco não tem uma crista tão pequena. Eu não... Oh! Lá atrás tem um outro espino. Caraca, é o espino do Jurassic Park 3. Olha lá atrás caçando. É o espino do Jurassic Park 3 mesmo. Olha lá. Caraca. Épico. Vai ter um Indominus versus o espino, então. Do Jurassic Park. Nossa, vem na minha. Vem na minha. Eu quero caçar isso. É esse bicho que eu quero caçar. Só que eu não consigo entrar na água. Então, eu vou tentar caçar aquele que estava por aqui. Cadê ele? Acho que ele foi para cá. Não, ele foi para cá. Lá está ele. Lá está ele. Estou vendo. Vou recuperar a vida aqui. Vou dropar isso aqui que é inútil. Assim a gente não fica pesado também. Deixa eu ver se está recuperando a vitamina. Está recuperando. Ok. Vamos de boa aqui. Ah, cadê ele? Eu tinha visto ele por aqui. É aqui na frente. Vou dar uma corridinha a mais aqui. Lá está ele. Beleza. Espino versus Indominus. Quem será que vai vencer? Bora, bora, bora. Está caído desprevenido aqui. Está caído desprevenido. Aí. Nossa, ele está vindo para cima. Nossa, ele é agressivo. Caraca. Será que a gente vai conseguir? Nossa, eu não estou dando conta. Eu não estou... Oh, está dando barulhozinho do Jurassic Park também. Caraca, ele é muito forte, galera. Estou atacando ele aqui. Estou atacando. Toma. Eu acho que estou conseguindo dar dano nele. Acho que estou conseguindo dar dano nele. Aí. Ele está ferido. Aí. Consegui derrotar. Caraca, consegui derrotar ele aqui, pessoal. Muito épico. Essa batalha foi difícil. Sério, foi muito difícil. E vocês ouviram também o barulhozinho aqui, igual no Jurassic Park, galera. Muito épico. Muito, muito da hora. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscrevam no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom, então. Não se esqueça de ativar o sininho, principalmente, porque isso ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Até mais e... Tchau. Fui.